Você sabia que a saúde intestinal pode influenciar no surgimento da candidíase? Exatamente, a saúde do seu intestino pode ter relação com o surgimento da candidíase. Ela é causada por fungos do gênero candida e é a segunda causa de vaginite em mulheres. Embora seja uma doença benigna, a candidíase pode trazer muito desconforto para as mulheres, principalmente por conta da coceira na região e um corrimento aumentado. Mas o que isso tem a ver com o intestino? Bom, algumas mulheres apresentam o que nós chamamos de candidíase de repetição, ou seja, mais de 4 quadros de candidíase ao longo do ano. Existem inúmeras causas de candidíase. Entretanto, hoje nós sabemos que o funcionamento intestinal pode influenciar no seu surgimento, justamente porque quando o intestino está em desarmonia com a sua microbiota, nós podemos ter mais casos de inflamação e de infecções sistêmicas, inclusive as do trato urogenital. Por esse motivo, uma avaliação da sua saúde intestinal é extremamente importante para diminuir essa atividade pró-inflamatória. Nós podemos associar o uso de pré-bióticos e probióticos para o tratamento da candidíase de repetição, assim como um acompanhamento nutricional adequado para a melhora da microbiota intestinal. Você sabia que a candidíase pode ter relação com a sua saúde intestinal? Se isso é novo para você, comente aqui e encaminhe para a sua amiga que costuma ter esses quadros.